Agora escuta essa história, um garoto foi expulso da escola, é um adolescente, tem só 12 anos de idade e aí ao invés dele ir pra casa ele decidiu fugir, ele ficou com muito medo, muito medo de como os pais poderiam reagir imagina, o garoto tá na escola, tá estudando, deve ter feito alguma besteira, foi expulso da escola bate o desespero, em vez de voltar pra casa, o garoto achou que a melhor saída seria ir pra bem longe a maneira que ele escolheu pra fugir de casa, parece roteiro de cinema, ele pegou um avião dá pra acreditar nisso? Roda a reportagem O episódio inusitado teria começado nesse colégio onde o menino estuda As notas baixas e o medo da reação em casa teriam levado o adolescente a falsificar a assinatura dos pais no boletim Com a farsa veio a suspensão da escola Foi aí que o menino decidiu voar pra bem longe do problema O menino de 12 anos veio parar aqui, nesse movimentado aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais Com vai e vem de malas, bagagens e passageiros, ele conseguiu se infiltrar no meio deles Burlou a segurança e mesmo sem documento e até sem passagem aérea Conseguiu seguir em um voo com destino a São Paulo Para ter acesso à sala de embarque, primeiro o segurança do aeroporto confere a passagem Lá dentro um documento é solicitado pela companhia aérea O adolescente passou pelos dois lixês de segurança, sem passagem e sem qualquer documento A confusão durou tempo de voo, foi descoberta na chegada do menino ao aeroporto de Congonhas Assim que desembarcou, o pequeno intruso foi identificado e realocado para outro voo da mesma companhia E trazido de volta a Curitiba Os pais não quiseram falar sobre a aventura inusitada do menino Agora vendo essa reportagem, ô Lombardi, pera lá, pera lá Tem muita coisa, a gente, eu, você, qualquer pessoa, se a gente esquecer o documento em casa Nem com a nossa digital a gente consegue provar, a gente não consegue embarcar Ele não consegue mesmo, a documento é identidade Não consegue Não tenho, não tenho, eu não trouxe, mas eu sou fulano de tal Não, agora o garoto, ele saiu de casa Ele pegou uma condução, deve ter apanhado um ônibus para ir para o aeroporto Entrou no aeroporto, passou por todos, entrou, embarcou no avião e veio embora Para São Paulo É um negócio, parece filme, não é história de filme isso Eu estou achando assim, eu estou estasiado aqui É uma história de filme, não é? Uma história de filme Parece realidade isso Porque se a gente tentar fazer isso, até para gravar uma reportagem, por exemplo, com câmera escondida A gente não vai conseguir Não, e você, quando você embarca A gente não consegue Você está na fila do embarque, aí você tem que mostrar seu documento, é o quê? E o ticket embarque Porque tem que passar lá pela parte onde você vai exatamente constatar Que é você ou fulano de tal que está ali e a passagem Depois que você passa pelo check-in tem a fila de embarque Isso Aí na fila de embarque você vai passar lá pelo raio-x Isso Atravessou o raio-x, você vai lá para o local onde você fica aguardando o embarque Para em seguida entrar na aeronave E quando você entra na aeronave, me explica Não tem sempre o comissário que fica na entrada assim A esquerda é você, a direita é você E o menino está assim, olhando para o comissário E aí? Não, é um negócio muito louco isso É muito louco? Meu Deus do céu É muito louco Agora eu queria saber o seguinte, o que aconteceu com o menino quando ele voltou para casa? O que o pai faz numa situação dessa? Eu acho que o pai deve cuidar bem Deve abraçar muito, né? Sem bronca, porque por causa de bronca aconteceu tudo isso Agora Lombardi, vamos ver o que a Infraero diz a respeito disso? Vamos lá A Infraero mandou uma nota, um comunicado, diz que vai colocar à disposição tudo que for preciso para colaborar com as autoridades policiais para esclarecer esses fatos e que vai reforçar os processos de segurança A empresa aérea também diz que está colaborando na investigação do caso Já o Ministério Público também vai investigar a situação Lombardi, isso dá roteiro de filme? Tem câmeras em todo lugar Você tem câmera no aeroporto, no setor de embarque e no próprio avião, tem, sabia? É, é roteiro de filme Então tem que juntar tudo isso para montar o trajeto do menino Agora, é um negócio meio louco, né? E só 12 anos de idade? Então, uma criança Até 12 é criança Olha, marca aí, marca aí a data de hoje, marca na agenda essa história para daqui a 10 anos a gente encontrar esse menino e fazer uma reportagem especial quando ele tiver 22 Que aventura, hein? Que aventura! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store